Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8 e 32 Amado, amada do Senhor, a palavra de Deus chega aqui nos falando sobre o amor de Deus, o amor de Deus por mim, pecadora, não merecedora, o amor de Deus por você que falha em pensamentos e em palavras, que não merece, você não merece esse amor, é um amor inexplicável, é um amor que a gente não consegue entender na sua plenitude, é um amor que nos constrange, Nós somos tão egoístas, até com quem nós amamos, não é verdade? A gente, para demonstrar cuidado, para demonstrar zelo com alguém, às vezes a gente precisa se esforçar para isso, Mas eu quero aqui falar sobre o amor de Deus, esse amor sem igual, esse amor sem medida E a própria palavra aqui, ela já nos mostra de uma maneira extraordinária, um resumo desse amor E ela tem uma pergunta aqui, que é mais ou menos assim, se Deus já nos deu o maior, por que Ele não nos dará coisas menores? Essa palavra aqui é para mim, essa palavra aqui é para você, naqueles momentos em que a gente fica atribulado, fica nervoso, fica ansioso, Preocupado com coisas tão pequenas, será que Deus realmente vai fazer algo por mim? Será que Deus realmente vai intervir nessa história? Será que Deus verdadeiramente irá prover? Aqui a palavra de Deus, nos mostra que Deus já nos deu coisas muito mais importantes do que essas que eu venho falando com Deus O que é que você tem conversado com Deus nesses últimos dias? O que é que Deus tem, o que é que você tem pedido a Deus nesses últimos dias? Lá no seu íntimo Talvez eu estou perguntando isso a você e você responda, ah Clarice, eu nem tenho mais força para pedir Eu nem tenho falado mais com Deus para falar a verdade Mas tem algo aí que você deseja muito A palavra de Deus está falando aqui, olha, o que é isso para Deus? Se Ele já te deu o seu filho Se Ele já te deu a maior prova de amor Será que Ele não te daria as coisas menores? Amado, essa palavra, ela penetra muito profundamente na minha alma Essa palavra aqui, ela me faz pensar de uma maneira completamente diferente Veja, eu quero ler aqui de novo A palavra de Deus querendo abrir os meus olhos, a palavra de Deus Tirando um bloqueio do meu coração quanto a tudo que eu tenho pedido a Deus e não tenho conseguido A palavra de Deus me sacudindo dizendo assim, Clarice Se Deus já te deu o maior, por que Ele não vai te dar o menor? Por que Ele não poderia te dar o menor? E de graça A palavra de Deus que nos convence A palavra de Deus que nos fala de amor Veja aqui, eu vou te dar um exemplo Suponha você que você diga aí ao seu filho Meu filho Eu quero explicar essa palavra aqui para você Você diz ao seu filho Meu filho, vá lá na casa do vizinho Pergunte ao vizinho se ele Pode emprestar O serrote aqui para mim Estou precisando do serrote para cortar aqui o negócio Vá lá pedir Aí o menino faz Mas papai, mamãe Eu não sei se ele vai emprestar Se ele não quiser emprestar o serrote Aí o seu filho Lhe questiona E você responde para ele Meu filho, deixa eu te convencer aqui Que o vizinho vai emprestar o serrote sim Você não precisa ter medo de ir lá pedir emprestado Sabe por quê? Porque ontem O nosso vizinho não nos emprestou Um serrote Sabe o que aconteceu? Eu precisei do carro dele Para uma emergência E eu fui lá e disse Vizinho Eu preciso do seu carro para uma emergência E ele me entregou as chaves do carro dele E ele me entregou com um sorriso no rosto Dizendo pode ir E se precisar eu estou à disposição Eu usei o carro dele, devolvi E hoje eu preciso só de uma coisa menor É apenas um serrote Então olha meu filho Ele está disposto a nos emprestar o serrote Porque emprestar um carro É um sacrifício muito maior Do que emprestar uma ferramenta Você está entendendo? Se ele está disposto a fazer uma coisa mais difícil Ele também está disposto a fazer uma coisa mais fácil Veja aqui agora O apóstolo Paulo Ele usando um argumento para mostrar O maior evento da história do mundo O amor de Jesus O sacrifício de Jesus Ele quer dizer assim Olha Se ele deu algo muito maior Se ele fez um sacrifício muito maior por você Por que que ele não faria Algo muito menor? Ei Você está entendendo que esse teu problema É algo muito menor para Deus? Você pode olhar diante do sacrifício de Jesus Da grandeza daquele sacrifício lá na cruz do Calvário Você pode olhar agora Para a tua situação Para esse problema Como ele é pequenininho Aleluia Aleluia Você pode olhar Deus Lá no alto céu Ainda que com o seu olhar humano ilimitado Você pode imaginar Deus Olhando para Jesus Seu filho unigênito Seu filho único Ele olhando para Jesus E dizendo Este é o meu filho amado Como ele disse lá em Mateus Capítulo 3 Versículo 17 Em Colossenses capítulo 1 Versículo 13 Trata sobre Jesus Falando Com os termos O filho de seu amor Meu irmão Eu sou mãe Eu sei o que é o amor por um filho Uma das histórias que mais mexem comigo na Bíblia Além do sacrifício de Jesus Lá na cruz do Calvário Se tratando de entregar um filho É a história de Abraão Eu fico imaginando o que se passava na mente de Abraão Quando ele estava subindo Para aquele sacrifício lá no Monte Moriá Jesus havia pedido Deus havia pedido O seu filho O amado O esperado O desejado Tão aguardado Tão sonhado E lá estava aquele pai A caminho do monte Sabendo que voltaria dali Sem o seu filho O que ele diria Para Sara Como seria a vida dali pra frente Sem aquele Seu amor Seu filho Eu vou dizer Amor de mãe Amor de pai Amor de paz Vamos aqui falar em paz De uma maneira geral É um amor Que não dá pra explicar Também E é por isso Que Deus Ele compara o amor dele Com o amor da mãe Um dia desses Eu tive um pesadelo terrível Com Maria Alice Meu irmão Que negócio ruim Eu não sei se você já teve um pesadelo Com seu filho Eu já tive algumas vezes Mas eu tive um dia desse Que eu acordei Eu não queria mandar pra escola Eu não queria nem sair de casa O que eu queria era ficar agarrada Com a minha filha o dia inteiro E a semana inteira Até passar aquela agonia Do pesadelo Porque esse pesadelo É um negócio que você acorda E que fica com o mesmo sentimento Você passou a noite A madrugada sofrendo E você sofre a semana todinha Quando você relembra Eu tô pensando aqui Já tô com vontade de chorar Isso é amor Isso é amor Agora imagine vocês Deus Com esse sentimento Olhando pra o seu filho E eu tô falando aqui Na minha limitação humana Porque É muito maior Do que tudo isso Que eu tô falando Deus olhando pra o seu filho Este é o meu filho amado Em quem tenho prazer nele Deus o amava infinitamente Eu não vou conseguir aqui Falar sobre esse amor Ai Deus vai E diz Filho Por claríssima Lá na terra Por José Por Maria Por Pedro Por Rebeca Por Abraão Aleluia Você vai lá Ser cuspido Você vai ser zombado Você vai ser açoitado Você vai ser castigado Você vai ser pregado numa cruz Você vai ser traspassado Você vai ser traspassado por uma espada Como um animal Você vai ser massacrado Por amor Deus não poupou Eu pouparia Você também Se dependesse de mim Porque eu amo Eu amo a minha criação Eu amo a minha criação E aí Jesus vem à terra Em ventre humano Ventre de uma mulher No ventre da nossa irmã Maria Ele nasce Ele nasce Numa manjedoura Ele cresce Ele enfrenta aquela missão Ele sofre Ele sofre Ele transpira sangue Ele é traído Como ser humano Como ser humano Por amor Aí a gente olha a história de Jesus E a gente pensa assim Foi por causa de mim Foi por mim Ele poderia ter continuado ali No esplendor da sua glória Onde não havia sofrimento Onde não havia dor Onde não havia choro Ele poderia ter ali Continuado como Como Deus Entre os anjos Sendo louvado Sendo adorado Mas Ele escolheu Sofrer por mim Para reatar A nossa amizade com Deus Porque nós estávamos perdidos Ele desceu a terra Aí Deus faz ok Você entendeu a mensagem Agora Se eu fiz isso por você Se eu não poupei O meu próprio filho Mas eu o entreguei Por você Será que eu não vou dar Outras coisas E de graça O que você está pedindo A Deus É uma porta de emprego Meu Deus do céu Você começou a entender Que o seu problema Está bem pequenininho O que Deus não pode fazer Por você O que você está pedindo A Deus É a libertação De alguém O que você está pedindo A Deus Uma cura De uma enfermidade Eu não estou diminuindo O teu problema Não Mas não tem como O teu problema Não ficar pequenininho Diante da grandeza Do sacrifício De Jesus Lá na cruz Aleluia 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 Deus não poupou O seu filho Antes por todos nós O entregou E ele nos dará De graça Todas as coisas Veja Veja Essa aqui não é uma promessa Para uma vida Sem problemas Não Eu não estou dizendo Aqui hoje Nesta manhã De terça-feira Que você não vai ter Problemas Não Se você continuar Lendo aqui Essa palavra Lá em Romanos 8 E 36 Você vai ver O que Paulo diz Por amor de ti Somos entregues A morte O dia todo Todos os dias Fomos considerados Como ovelhas Para o matadouro Quando a palavra De Deus nos diz Ele nos dará Todas as coisas Significa todas as coisas Que nós precisamos Para fazer a vontade Dele Todas as coisas Que nós precisamos Ter para glorificado Glorificá-lo Todas as coisas Que cooperam Para o nosso bem Ou seja Deus Como um bom pai E um justo pai Deus é amor E é justiça Deus não é aquele amor Pobre Que a gente costuma Exercer Aquele amor Limitado Aquele amor Tomar lado Da cá Aquele amor corrompido O amor do mundo É um amor corrompido As pessoas Estão com suas mentes Perturbadas Conceitos Estão deturpados E aí O amor Ele se confunde No meio de outros sentimentos Mas aqui a Bíblia Está falando De um amor verdadeiro O nosso Deus Com seu amor Que é justiça Ele nos dá Todas as coisas Agora Todas as coisas Que nós precisamos Ter para glorificá-lo Para permanecer Em sua presença Para que a vontade Dele seja cumprida E no fim das contas Para o nosso bem Eu preciso confiar Nessa palavra E descansar nela Você tem descansado Nessa palavra? Ou você continua Caminhando perturbado Achando que as coisas Têm que ser do seu jeito? Aleluia Aleluia Lá no versículo 28 Nos diz que todas as coisas Vão cooperar Para o nosso bem Veja Deus está dizendo assim Meu filho Minha filha Olha Eu te dei o maior Por que eu não te daria Esse menor? Por que você está Tão perturbado com isso? Eu te dei Jesus Veja como eu te amo Ei Deus está dizendo Veja como eu te amo Perceba como eu te amo Será que eu não vou fazer Isso aí Que você está pedindo Ou muito melhor Do que isso? Será que você não pode Confiar que tudo Está cooperando Para o teu bem Como diz o versículo 28 Aqui No capítulo 8 De Romanos Aleluia Aí eu pulo lá Para o versículo 31 Que coisa linda Tem uma pergunta Maravilhosa Aqui Que eu gosto muito dela Que diremos Pois diante dessas coisas Quando a gente Começa aqui A refletir Nesse amor tão grande A gente confia No Senhor E a gente já tem Uma resposta Para essa pergunta Que pergunta Clarissa? Que diremos Pois diante dessas coisas Se Deus é por nós Quem será Contra nós? Se Deus é por nós Quem será Contra nós? Eu vou repetir Mais uma vez Se Deus é por nós Quem será Contra nós? Ninguém poderá ser Bem sucedido Contra nós Quem está mexendo Comigo Está mexendo Com Deus Quem está se levantando Contra mim Contra você Está se levantando Contra Deus Minha amada Meu amado Se você tem convicção Desta verdade Se você está alinhado Com esta palavra Se você tem defendido Aleluia A palavra Tem sido fiel Se esta palavra É o teu mandoal De regra E de conduta Se você tem vida E intimidade Com Deus E anda em conformidade Com a vontade Do Senhor Quem se levantar Contra você Aqui na terra Estará se levantando Contra o próprio Deus E aí você pode Encher o seu peito De orgulho Levantar a cabeça E continuar Caminhando sem medo É por isso Que o povo de Deus É conhecido Como um povo corajoso Como um povo ousado Porque quando a gente Se entrega a essa palavra A gente fecha os olhos E avança Aleluia Ei Você está com medo De quem está se levantando Contra você? É Você está assombrado? É Aleluia Deus está dizendo assim Se eu te dei o meu filho Jesus Por que eu não posso Mandar um sopro aí Nesse problema? Se eu enviei o meu filho Jesus Por que eu não posso Exterminar aí? Aleluia Esses pensamentos Por que eu não posso Apagar o teu nome Aí da mente de alguém? Se eu mandei Jesus Por que eu não posso Fazer essas coisas Tão pequenas? Aleluia 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 Confia nessa palavra E descansa Você sabe que Um pai Ele faz tudo Pelo seu filho Se você guardar Só esse finalzinho Dessa palavra Que eu vou falar agora Você já guardou tudo Um pai faz tudo Pelo seu filho Agora você sabe que um pai Não faz tudo Que o filho pede, né? Pronto Só lembre-se disso Quando você olhar Para Deus Ai de mim Se eu fizesse tudo Que Clarinha pedisse Se eu fizesse Se eu fizesse o que Clarinha pedisse Eu tomava café da manhã Almoçava e jantava No McDonald's Eu ia matar Minha filha Se eu fizesse tudo Que Maria Alice pedisse Meu Jesus do céu Eu não conseguiria Entrar no quarto dela Porque Ia estar super lotado De todos os brinquedos De todas as lojas Que Alice pede tudo Eu sei que isso Não ia fazer bem A nenhuma das duas Um pai faz tudo Pelo seu filho Mas ele faz tudo Pelo seu bem Para o seu bem Eu faço O meu trabalho Como mãe Pastor Júnior Faz trabalho dele Como pai E a gente trabalha Para que tudo Aqui dentro Desta casa Da nossa casa Coopere para o bem Das nossas filhas Em relação aos estudos Em relação Ainda que com as nossas Limitações Mas Deus é limitado Para a sua educação Para que sejam Cristãs fervorosas Para que amem a Deus Acima de todas as coisas Para que nós as ensinemos A respeitar as pessoas Mais velhas Respeitar o seu próximo A gente faz com que Tudo coopere Para isso O pai faz tudo Pelo seu filho É isso que essa palavra Está tentando dizer Aqui Está falando Nós é que tentamos entender Se Deus Ele nos deu Seu filho Jesus Como Ele não nos dará Com ele De graça Todas as coisas O que é que eu não posso fazer Pelas minhas filhas Eu pulo na frente De uma bala Eu entro Dentro de um rio E eu vou Para a luta Com um crocodilo Se preciso for Meu irmão É só para a gente Ter um pequeno Vislumbre da glória De Deus E do amor Dele por nós E eu preciso Aprender a descansar Nesse amor Eu não posso ver Com os meus olhos Mas essa palavra Ela me faz crer A fé é o firme Fundamento Das coisas Que não se veem Um dia Nós veremos Face a face E agora Vemos em partes Mas eu preciso Aprender a descansar Nesse amor Então descansa Amada Pode descansar Meu amado Ele está fazendo Tudo por você Ainda que você Não esteja vendo Ainda que você Não sinta Talvez você esteja No castigo de Deus Na cadeirinha do pensamento Mas olha É por amor É por amor Isso é o puro Amor de Deus Pela tua vida Talvez o pastor Machucou tua patinha Ovelha É amor Eu só preciso Descansar Eu só preciso Confiar Eu não vou conseguir Entender Algumas vezes Você pode Estar sem entender Nada Mas Deus está Dizendo nessa manhã Filho Só confia Filha Só confia A qualquer momento Eu mudo Esse quadro A qualquer momento Essa história Muda Quando eu Completar A minha obra Na tua vida Aleluia Basta só uma palavra E tudo muda Você crê Você crê Você crê Nessa palavra Diga amém 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 O pai faz tudo Pelo seu filho Romanos 8 32 Aquele que não Poupou seu próprio filho Mas o entregou Por todos nós Como não nos dará Com ele De graça Todas as coisas Confia no amor Do teu pai Pode descansar Talvez o teu dia Hoje esteja Bastante preenchido Cheio de Desafios Muitas pressões Pode enfrentar tudo Descansado No amor do pai Você vai vencer Ei Vai dar certo Vai dar certo Ah Clarice Mas tudo fugiu Do meu controle Não está do jeito Que eu planejei Descansa no amor Do pai Vai dar certo Você vai ver Vai dar certo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Dois Tchau Tchau Tchau